Com a boa rentabilidade apresentada ao longo dos últimos anos, o setor produtivo de algodão em pluma no Brasil deve elevar a área com a cultura na temporada 2022-2023. No entanto, a possibilidade de redução na economia mundial devido ao ambiente inflacionário e a casos de Covid-19 na China segue preocupando os agentes consultados pelo CPI, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Para esta safra, a Conab projeta um aumento na produção brasileira de 16,6% frente à temporada 2021-2022, chegando a 2,9 milhões de toneladas, o que seria o segundo maior volume da história. Por enquanto, cotonicultores consultados pelo CPI indicam que o clima tem favorecido a semeadura e o desenvolvimento da safra. Porém, os produtores seguem atentos à elevação nos custos de produção, principalmente com os fertilizantes. Mantenha-se atualizado sobre o que é destaque no agronegócio. Acesse o nosso portal sba1.com.